Você me dá muito calor, a me chata, eu entendi o ís, eu falo, eu inchim dor Você me dá muito calor, a me chata, eu entendi o ís, eu falo, eu inchim dor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, é chata, eu entendo e teu pau é o extintor Ai, é chata, tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor